Salve, rapaziada que acompanha o canal Papo de Goleiro, chegando para mais um dia de futebol aqui na climação em São Paulo e também é só uma chuvinha, mas a gente só para quando cai aquele torpedo mesmo, né? Aquela chuva torrencial, que tem raio e tudo mais. Fora isso, o jogo come aqui. Então acompanha aí, fiquem ligados. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como um gato! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Então é isso. Continue acompanhando aí, semana que vem tem mais Papo de Goleiro e mais defesas aí no canal, tá bom? Abraço!